Só pra saber Só pra saber Só pra saber Ensina a ver O que eu não sei ver também Um só com você Um só com você Eu só quero ver Ver só com você Só pra saber O que eu não sei Só quero ver Sem ter você Só pra saber Tchau, tchau.